Se alguém pisa no meu carro, posso gemer mas não xingo Não guardo ressentimento, não brigo e nem me vingo Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma De segunda a domingo Gosto mesmo de um franquinho, quiabo e angu de milho Gosto de uma brevidade, feita de um bom polvilho Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma Nunca coloco empecilho Lê 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 lê...